Equação do plano Antes da gente definir a equação do plano temos que primeiro fazer umas suposições Supondo que temos uma reta qualquer que une dois pontos no plano e esta reta é perpendicular à normal do plano Vamos demonstrar, vamos ver como é que fica numa figura Supondo que temos aqui um plano e neste plano temos uma reta que liga dois pontos qualquer a pé e esta reta é perpendicular à normal do plano normal N do plano que se forma o ângulo de 90 e os pontos a e pé são definidos pelos vetores posições a e l então de o a a temos a de o a pé temos o famoso l Podemos ver que a distância a pé ela vai ser igual a menos o a mais o pé e como o a e o pé são definidos por ar então a distância a pé será igual a r menos a Agora vamos só lembrar da condição que nos introduzimos é que esta reta tem que ser perpendicular a normal do plano então se r menos a for perpendicular a n e logo a partir das aulas anteriores podemos determinar três coisas r menos a que multiplica n é igual a zero o seu produto de escala igual a ser igual a zero também podemos determinar que r menos r vezes n é igual ao produto escalar de a vezes n assim como também podemos determinar que r vezes n por sua vez também é igual a pé e estas duas últimas equações elas são as equações do plano na equação da reta nós usamos constante T enquanto que aqui nós estamos a usar estamos a introduzir um novo parâmetro P podemos usar tanto esta equação que vamos chamá-la de 1 ou equação 2 agora vejamos só como é que estas duas equações ficarão se a gente escreve-las na forma cartesiana deixando-se escrever aqui onde P é igual a A vezes n ok se a gente escreve-la na forma cartesiana supondo que o r como já vimos na equação da reta é uma reta então ela é dada por x y e 0 e o n como é uma normal ao plano ela vai ser dada pelos ângulos alfa beta e gama então é só substituirmos onde temos r e o n assim como o a aqui é um vetor qualquer a 1, a 2, a 3 é só substituirmos na 1 e 2 e teremos então a multiplicação de x y e 0 por a multiplicação escalar alfa beta e gama que é igual podemos dizer aqui podemos pôr pé ou podemos substituir o p por a vezes n não faz mal então o que é que nós teremos aqui já que é o produto escalar teremos alfa x mais beta y mais gama z é igual a p e esta aqui é a equação do plano em termos cartesiano é tudo para é tudo curioso no próximo vídeo vamos ver como é que vamos aplicar essas todas as letras que estamos a ver aqui para resolver exercícios até lá fiquem bem tchau tchau Obrigado.